Fala, Nação Celeste! Seus bandos de loucos pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? É um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da raposa. Galera, desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Galera, no vídeo de hoje só vai deixar o like quem tem uma triplice-coroa, ou seja, pouquíssimos no Brasil vão deixar o like, só os privilegiados. Mas se você aí de casa for do time Sembi, que tomou de 6x1 e quer saber notícia do maior de minhas, você também vem ao lugar certo. Sejam muito bem-vindos! Galera, a primeira notícia de hoje é que uma das maiores promessas do atual elenco do Cruzeiro está na mira do Fernanbarque, da Turquia. Para você aí de casa que está pensando que é o Kaká ou o Maurício está muito enganado, é um jogador que eu defendo muito aqui no canal. Estou falando de Jadson. Nessa sexta-feira, dia 26, de acordo com o jornalista Leonardo Garcia Jimenez, colunista do site BolaVip Brasil, ele disse que é especulado na imprensa turca o impossível interesse do Fernanbarque, da Turquia, em Jadson do Cruzeiro, que vem se firmando no meio de campo e é tido como um dos principais atletas antes da parada do Campeonato Mineiro. Revelado nas categorias de base do esporte em 2018, o jogador chegou ao time Celeste em 2019 e vem correspondendo. Até aqui foram 11 partidas de 12 no ano e nenhum gol marcado, sendo presença constante entre os 11 iniciais da Raposa e está nos planos da comissão técnica. Galera, é o seguinte, de 12 partidas ele foi 11, ele participou de 11, você dá para ver. Quem já viu o Jadson jogando sabe que ele é um garoto diferenciado, só você vê ele pegando na bola, correndo, você sabe que esse garoto tem futuro, ele tem um toque diferenciado, pode anotar o que eu estou falando. Do Maurício, do Kaká, do Adriano, do Pedro Bicari, esse jogador também é o mais interessante dessas promessas do Cruzeiro. Após comentários de um possível acordo, a torcida do Fernanbarque invadiu as redes sociais do meio campista, pedindo sua contratação. O vínculo com o time Celeste vai até fevereiro de 2024, vale lembrar que esse jogador estava aliado em 50 mil euros, uma micharia no Transmarket, mas eu duvido muito que o Cruzeiro libere ele por menos de 10 milhões de reais, o que é muito pouco pelo jogador, mas é muito para as dívidas atuais que o Cruzeiro tem que pagar ainda este ano. É pouco? É. O Cruzeiro precisa do dinheiro? Precisa. Se tiver uma proposta boa, o Cruzeiro vai vender ele por micharia, mas se o Cruzeiro for esperto, ele vai manter um porcentual, um porcentual do jogador para uma futura venda, porque o Jadson joga muito. Se ele for para o futebol turco e ter oportunidade, eu tenho certeza que ele vai arrebentar e vai para um gigante maior ainda da Europa em pouco tempo. O torcedor do Fernanbarque já invadiu o Instagram do jogador, vocês podem conferir lá. Olha na última foto desse jogador, está invadido de torcedores do Fernanbarque pedindo a vinda dele para a Turquia. Galera, quero saber de vocês o que vocês acham dessa possível negociação. O Cruzeiro deve ou não vender o Jadson? Eu acredito que seria uma perda muito grande para o Cruzeiro, mas dependendo da proposta, na atual situação que o Cruzeiro tem, se for, por exemplo, uma proposta que ajude o Cruzeiro a pagar a dívida do Rafael Sobbs e ajude a pagar a dívida do Pedro Rocha, eu acredito que a diretoria Celeste não vai segurar o Jadson. Galera, agora uma notícia mais grave, estou falando do nosso capitão Henrique. A essa altura do campeonato, todo mundo sabe que ele sofreu um acidente ontem, lá para as 6, 7 horas da noite. Só foi divulgado para a imprensa lá para as 10, 11 horas da noite, mas o anjo da guarda do Henrique salvou ele mais uma vez. Porque esse cara nasceu de novo, nasceu de novo, cai de um penhasco de 200 metros. É um absurdo, é um absurdo, o Henrique ainda está nas condições que ele está hoje. Henrique, o seu anjo da guarda é muito bom, você ainda não cumpriu o seu destino aqui na Terra, você tem muito o que fazer, porque o seu anjo da guarda te protegeu e muito hoje. Cruzeiro informa que Henrique seguirá internado. O resgate pelo teto solar exigiu técnicas de rapel. O volante Henrique não sairá do hospital nesse sábado. A informação da assessoria da imprensa do Cruzeiro é que o jogador ainda ficará em observação por 48 horas. Apesar disso, o clube diz que resultados dos exames não apresentam lesões otopérdicas ou neurológicas. O jogador sofreu um acidente de carro na noite dessa sexta-feira em Brumadinho, na região metropolitona de BH. Galera, eu vou ir procurar imagens do penhaço que o Henrique caiu, para vocês verem um absurdo. O cara estava praticamente no céu. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o veículo em que Henrique estava desempencou, de uma altura de 200 metros, no mirante do Jatobá, dentro do Parque Estadual de Rolamoça. Ainda segundo o documento, no momento do resgate, o jogador estava desorientado e confuso, e por isso não foi possível colher mais informações sobre o acidente. O local onde o acidente ocorreu é de difícil acesso, segundo os militares. O corpo de bombeiros empenhou 16 homens para retirar a vítima do carro. O local é de extremo difícil acesso. É uma ribanceira e o veículo desceu capotando, bateu diversas vezes e parou em uma vala. Foi um trabalho bem difícil, complicado, devido à dificuldade do acesso ao lugar, e por ser um trabalho realizado no período noturno, além de ser à noite. Esse carro do Henrique, vamos combinar, é um carro muito bom. Um carro que capotou várias vezes na Land Rover. Está de parabéns o carro, passou nos testes de segurança, salvou também o Henrique, porque caiu de 200 metros. O cara não tem nenhuma fratura muito grave. Foi um anjo da guarda mesmo que te salvou, Henrique. Palavras do bombeiro. Com certeza são diversos fatores. Sorte, inclusive, sem sombra de dúvidas, as tecnologias envolvidas ali no veículo ajudaram bastante para que ele saísse com o mínimo de lesão. Realmente, a gravidade do acidente foi algo considerável. O veículo desceu capotando cerca de 300 metros e a vítima sem sair de nenhum tipo de fratura. Lesão grave, aparentemente, é algo de ser considerável. Ou seja, o cara vai ser avaliado por 48 horas. Por enquanto, o Henrique está bem, não tem previsão dele voltar a treinar, nem é preocupação no momento para o Henrique. Ele tem que se preocupar, tem que voltar para casa, botar a cabeça no lugar e agradecer muito. Técnicas de rapel também foram utilizadas no resgate. O capitão do Corpo de Bombeiros deu ainda detalhes do resgate do jogador. Segundo a corporação, os militares usaram técnicas de rapel para acessar o carro que estava em um vale. Eu vou procurar imagens aqui para vocês agora. Vou tentar colocar aqui no final desse vídeo imagens de onde ele caiu. O Cruzeiro também deu uma nota oficial, divulgada às 10h08 deste sábado. O Cruzeiro Esporte Clube informa que os resultados dos exames realizados pelo atleta Henrique não apresentaram qualquer tipo de lesão ortopédica ou neurológica. Ele está consciente e passa bem. Por precaução, o jogador seguirá internado em observação no Mat Day, no período de 24 a 48 horas, acompanhado por médicos do clube e profissionais do hospital. Com informações do repórter Guto Rabelo. Galera, o Henrique pode agradecer. Neste momento, muitas pessoas estavam criticando o Henrique. Todo mundo virou torcedor do Cruzeiro, contra o Atlético. Está todo mundo torcendo para o bem do Henrique. Nessa hora, não existe rivalidade. O ser humano tem um instinto maior para um bem maior. Orar, rezar, seja qualquer religião. Vamos apoiar o Henrique. Vamos torcer que ele saia muito bem dessa. Seguinte, galera. A diretoria do Cruzeiro se reuniu com os representantes de dois jogadores do time. Estou falando do zagueiro Dedé e também do atacante Caio Rosa. Primeiro falando do Dedé, o Globo Esporte.com apurou que o empresário do zagueiro, Juliano Aranda, esteve sim em Belo Horizonte para conhecer o presidente do clube, que é o Sérgio Rodrigues. E esteve também reunido com o diretor técnico de futebol, David, e membros da parte administrativa também. Com o Dedé ainda se recuperando de cirurgia, nada foi definido sobre o jogador, que continua recebendo dentro do teto salarial do Cruzeiro. É o seguinte, galera. O Cruzeiro paga, sim, o salário do Dedé. 150 mil mensais, que é o teto salarial. Para quem ficou sabendo aí, o Ocimar Bolicenho divulgou no ano passado que o Dedé não teria aceitado a redução salarial. Isso foi desmentido pelo próprio atleta, galera. Segundo ele, ele reduziu seu salário em 78%. 78% do salário do Dedé está. Não posso criticar o caráter do Dedé aqui, nem quem sou eu para criticar, mas acredito que a imagem dele está bem queimada com o torcedor cruzeirense. E espero mesmo que ele defina seu futuro em breve e possa sair e ser feliz em outro clube, porque aqui no Cruzeiro não dá mais. Mesmo que o Dedé volte a jogar bem, nada garante para a gente que ele não se agrave em outra lesão e fique seis, um ano fora e acaba desfalcando o time em momentos importantes. Mas a ideia é definir em breve se Dedé cumprirá ou não seu contrato com o Cruzeiro, com o jogador resolvendo seu futuro. A previsão inicial era que Dedé voltasse a fazer trabalhos normais em campo em setembro com os demais companheiros. Ou seja, daqui a pouco, mais de dois meses. O Cruzeiro não pode. O pessoal falou, rescinde o contrato com o Dedé. Não, galera. É o seguinte, o Cruzeiro não pode rescindir um contrato com um jogador que está machucado. É contra a lei. Isso é certo. Mas em setembro, quando o jogador já estiver treinando de novo, aí já é outra história. Neste momento, o Cruzeiro tem cinco zagueiros à disposição treinando. O zagueiro Léo, Marlon, Ramon, Kaká e Arthur. Internamente, vem como difícil a permanência de Dedé, que recebe um dos maiores salários do elenco e foi um dos protagonistas do rebaixamento cruzeirense. O Dedé queimou muito sua imagem no ano passado. Era um jogador considerado mito pelo torcedor do Cruzeiro. E essa imagem acabou, não existe mais. Espero mesmo que o Dedé seja feliz, mas em outro clube. Por causa da cirurgia que passou fora do Cruzeiro, o jogador não atuou nessa temporada e vem se recuperando no Rio de Janeiro. Sugestões de nome foi outro ponto citado pelo empresário do jogador. Na reunião, a diretoria cruzeirense também ouviu sugestões de nomes por meio do empresário de Dedé, para a posição que o clube precisa, que é lateral direita e lateral esquerda. Tipo assim, você que conhece do futebol, você que é um olheiro, acompanha jogadores, me recomenda aí um lateral direito e um lateral esquerdo. Estou precisando. Achei muito ruim pela parte do Cruzeiro, que tem uma equipe para trabalhar com isso, entendeu? Ter que pedir o empresário do Dedé uma informação. O que é isso? O pessoal não está trabalhando direito lá dentro, não? A ideia do Cruzeiro é trazer mais reforços e concretizar as negociações nas próximas semanas, já que a previsão de volta do Campeonato Mineiro é a partir do dia 26 de julho. Galera, quero saber de vocês. Vocês querem ou não o retorno do Dedé? Galera, antes de começarmos a falar do Caio Rosa, peço que você deixe aquele like para dar aquela força para a gente, para mostrar que vocês estão gostando do nosso trabalho. Beleza? Falamos agora do Caio Rosa, galera. O Cruzeiro também falou sobre a situação dele e com a chegada do Enderson Moreira, o jogador voltou para o SUV 20, mas a decisão do clube não foi bem recebida pelo atleta e nem pelo staff do jogador. O Caio é um dos destaques da cadeia de base do Cruzeiro e tem passagens até mesmo pela seleção de base. Imagina o jogador da base, seleção, subiu para o profissional, voltou para a base, isso vê como um jogador que não deu certo e o staff do jogador não gostou nada disso. O jogador não deveria ficar no sub 20 e dificilmente deverá ser aproveitado no profissional do Cruzeiro. É o Paranama neste momento. Por isso, uma saída para ganhar experiência deverá ser a solução tomada. Lembrando que o jogador é um dos incluídos na preferência de compra do São Paulo por causa do empréstimo do Everton Felipe ao time azul e branco. Além de Caio, também foi incluído o volante Ageu. Galera, é o seguinte, com o Cruzeiro com o empréstimo do Everton Felipe deu a opção de compra ao São Paulo. Não está falando que vai sair mais barato uma futura venda para o São Paulo. É o seguinte, por exemplo, o Barcelona veio e ofereceu 10 milhões de reais para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai dar a opção de São Paulo e se igualar à proposta do Barcelona. Caso se iguale à proposta, o São Paulo leve o jogador, entendeu? É isso que funcionou o acordo. Para o Caio Rosa, sim, é melhor para ele fechar com algum time para o profissional ganhar experiência, mesmo que eu ainda ache que ele possa se agregar com o elenco de hoje. Não tem jogadores muito de ponta, hoje temos o Angulo, temos o Everton Felipe, que é um meia, mas gosta de jogar pela ponta. Mas jogadores ofensivos pela lateral, além do Wellington, que veio da base, o Caio Rosa poderia ser mais aproveitado. Mesmo assim, o Anderson Moreira só quer trabalhar com 30 jogadores e por isso o Caio Rosa está sendo chutado para o escanteio. Espero realmente que ele seja aí, vá por empréstimo, volte o ano que vem, porque é um jogador que o torcedor cruzeirense tem uma expectativa muito grande. Eu, por exemplo, tenho uma expectativa que o Caio Rosa possa vingar no futuro. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo de hoje? Deixe aquele like. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Se gostou do vídeo, já sabe, te espero aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário não, que a gente não tem isso, beleza? Neste mesmo canal, amanhã, próximo vídeo, galera. Não percam! Tchau!